I don't want a lot for Christmas, there is just one thing I need And I don't care about the present expenses Quando você chegou Já tinha muita gente por lá A vida dando um trabalhão pra organizar O coração tava cheio, cheio, cheio Não tinha espaço pra me apaixonar Foi só você me dar um beijo, um dengue, um cheiro Pra chegar de vez e bagunçar Não aperta o povo não Tem mais gente no meu coração A mãe tá num cantinho, papai apertadinho Tem amigo indo parar lá no pulmão Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Espaçosa demais Ela sempre rouba cena em qualquer lugar Ela sabe muito bem aonde ela quer chegar Ela vira no party, se joga no pagode Se tem energia com essa menina, ninguém pode Ela segue o hype, ela viraliza Ela é tipo vários hits da Mayara e Maraíza Ela tá podendo, cê precisa ver Namora pra que só posso casar com você Ah, ah, tem amanhã de me conquistar Ah, desse jeito vou me entregar Ah, tiro fulminante o seu olhar Ah, 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 dá um desconto nesse coração Que eu vou pagando cada prestação A melhor oferta do dia Ai, quem diria, ai, quem diria Ela tá podendo, cê tá melhor ainda Tá mais disputada Do que Black Friday da Casas Bahia Ela tá podendo, cê tá melhor ainda Tá mais disputada Do que Black Friday da Casas Bahia Quem é esse cara Que quando ele chega meu coração dispara Olhos nos meus olhos despertou minha tara Quase fico louca se ele não me repara Menino, para Todo aventureiro Moleque safado só pode ser brasileiro Swingando desse jeito vai ser o primeiro Sorrindo pra mim, esticando todo faceiro Bem ingeiro E era que eu prometi pra mim Que não ia me deixar levar assim Cai nos encantos desse malandrinho Mas se ele chegar junto eu vou até o fim Eu tô assim Moleque brasileiro Vai ser o primeiro Moleque brasileiro Pode chegar sem medo Moleque brasileiro Vai ser o primeiro Moleque brasileiro Deixa seu corpo no primeiro Moleque brasileiro Gente, meu tá suero Correndo atrás de tu no Rio de Janeiro Menino, sério Se você tem o que eu preciso Difícil vai ser resistir a esse teu sorriso Chegando a maldade Vê se rola, rola Tudo isso é que sim Ela é envolvente dançando Tem o corpo quente As invejosas saem da frente E ela desce até o chão Ela tá bebendo Jogando Copo pro alto E a bunda dela vai embaixo Ela tá parando o bailão Ela tá louca Com balinha na boca Quer beber água Tu vai ter que me beijar Ela tá louca Com balinha na boca Quer beber água Tu vai ter que me beijar A novinha no baile tá louca Tá dançando com a bala na boca Tá doida pra tirar minha roupa Ela é envolvente dançando Tem o corpo quente As invejosas saem da frente E ela desce até o chão Ela tá bebendo Jogando Copo pro alto E a bunda dela vai embaixo Ela tá parando o bailão Ela tá louca Com balinha na boca Quer beber água Tu vai ter que me beijar Ela tá louca Com balinha na boca Quer beber água Oi, sumido Deu vontade de encontrar você Uma saudade de ver meu beber Nosso encaixe é seduzente Muito caliente Perco o juizu Quero saber quando tu vai brotar A nega brava vai te contear Gosto quando a gente fica Coladinho Oi, desce lentamente Coladinho Queixo no ombro Cola em mim Não para de descer Cola em mim O nosso close é certo Vem juntinho Oi, sobe lentamente Cola em mim Queixo no ombro Cola em mim Não para de subir Cola em mim O nosso close é certo Vem juntinho Essa vida Que falta você faz na minha vida Essa vete que bate, bate Mas que essa batida Pau! Tô bolado Que não dá bola pra mim Sou o último Muda a fila dos teus vários contatos Mereço não, nega Mereço não, nega Mereço não, nega Mereço não, nega Faz isso comigo, não Oi, sumido Deu vontade de encontrar você Uma saudade de ver meu beber Nosso encaixe é seduzente Muito caliente Perco o juízo Essa gata é um sonho Do qual eu não quero acordar Sensualiza dançando Na intenção de me provocar Sabe deixar o clima mais quente Faz de um jeitinho diferente Toda boa mexe com a minha mente Ai, 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 ai Enquanto dança todo mundo admirando Joga o cabelo e pina a bunda e rebolando E vai jogando e rebolando A vibe é boa e ela não para de dançar E quando dança todo mundo admirando Joga o cabelo e pina a bunda e rebolando My bitch psycho She go loco A vibe é boa e ela não para de dançar So baby, back that ass on me Have you ever got hit in the VIP? I get nasty, nasty, nasty Yeah, this the last song Alô, por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor, já fiz o corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Antes de você eu era do mundão Gratidão, minha princesa Mudou minha cabeça, só me fez crescer Bota fé no que... Você perdeu o jogo Se prepara pra faxina Eu vou passar o rodo E te limpa da minha vida Te falo mais uma vez Pra que você entenda Ministério da Saúde Não me recomenda Vem que hoje eu tô na maldade Com um toque de crueldade Vai me ver que cada tarde É teu choque de realidade Vem que hoje eu tô na maldade Com um toque de crueldade Vai me ver que cada tarde É teu choque de realidade Já é tarde pra me procurar Ninguém vai me segurar Vem que assiste o meu chão Que hoje eu vou tacar o terror Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Que hoje eu vou tacar o terror Troca um milhão de dólar por um cheiro Troca o carro, casa, joia por um beijo Não tenho palavras pra explicar Mas eu te daria a minha vida Te ver chegar Te ver chegar Te ver chegar Me faz voar Até a lua ir voltar Te ver chegar Sozinha Hoje você vai ser minha Minha namorada Minha princesinha Meio atrapalhada Menina maluquinha Minha namorada Minha princesinha Meio atrapalhada Menina maluquinha Menina maluquinha